Música Fala galera do Regimoníacos, estamos aqui fora da toca Hamburgueria Vudu Localizada no Valkyrie Tem uma história bacana que vai ser contada Pro nosso amigo Rodrigão, Rodrigão Chega aí Rodrigão Esse é o cara dos hambúrgueres de Valkyrie Que sabe Rio de Janeiro Chega de macho aqui Hoje a gente vai fazer diferente Antes de contar a história da cerveja Vamos contar a história da hamburgueria Especialmente a Vudu Aqui do Valkyrie A bola está contigo Rodrigo Fica à vontade para contar a tua história A gente já sabe um pouco da história Então nada melhor do que o próprio cara O cara mesmo falar pra gente Então vamos lá A Vudu vem de um projeto já de 7 anos Em 2014 nós iniciamos o projeto já E fizemos o teste aqui no bairro, eu sou valquerense E inauguramos um truck minúsculo Tinha 2 metros por 1 metro Caramba! Uma parada bizarra E no primeiro mês foi um sucesso legal A gente começou muito trabalho com as vidas e tal E chegou um ponto que a gente começou a limitar a quantidade de hambúrgueres por dia Então nós abrimos com fio e tal Não dava vazão Exatamente E tentamos abrir um outro truck maior Mas com toda aquela broca da prefeitura E também buscando muito conceito lá de fora Eu decidi abrir a loja Então a gente começou com uma categoria mais nova que é uma cave Lá fora o pessoal começa com uma man cave É um lugar pra homens se encontrarem Geralmente é uma taberna mais ou menos Estilo pub em inglês? É um estilo pub É um estilo pub Underground Aqui é pra geral Então os hambúrgueres somos Eu inventei os hambúrgueres É um hambúrguer basicamente americano Obviamente tem um top brasileiro E cara Não é gourmet Não é gourmet? É porrada É porradão É hambúrguer pra obra Suco na cara Gourmet de coia rola Essa é a búrguer Muito bom Gostei, gostei, gostei Então assim Tá aqui ó galera É um hambúrguer basicamente como ele deve ser Nós trabalhamos com um blend de raças Tanto com um blend de black como um brilho Cada mês nós colocamos um quarto diferente E um puruchera Não é requeijão de cheddar É um puruchera É igual cerveja do óleo mal Então assim A galera começou a vir e tal Quando eu comecei a abrir essa cave Cara, assim a inauguração foi um perrengue total Com 780 pessoas E quantas pessoas cabem? 88 Eu tinha sanduíche pra todo mundo Tinha que ter um cara preparado Vou até esquecer aquele dia É um perrengue total É um perrengue total Então a parte do design da loja Que é basicamente uma garagem Uma garagem Nós pegamos essas referências Principalmente no Arizona Que é um lugar bem bacana Geralmente o pessoal pega em Califórnia Né? Nova York Ali e tal Cara, é pura Arizona aqui É um lugar que a galera pode vir aqui pra beber É uma boa cerveja Se não quiser bebendo bebe Se não quiser bebendo come Sabe por mais Se quiser curtir o local Se quiser trazer o cachorro Pode trazer É um bom problema Temos uma área externa aqui Que a gente fez Especialmente pra pessoal Que vem com os pets Tá? E... Basicamente isso Hoje é um sucesso Graças a Deus A gente tá vendo aqui Pela galera aqui Assistindo o vídeo Lotada aqui Depois a gente vai fazer Um videozinho maneiro aqui Mostrando o local Bacana que tem criança Tem... Todo mundo aqui Família Tem espaço para todos Aqui Pra todo mundo Muito legal Eu falo que é de 0 a 100 Isso aí Show Nós temos aqui Temos um cliente de 94 anos Temos cliente de 6 anos Então Tem uma garagem de 12 anos Que come um 420 gramas Caraca Caraca A gente precisa conhecer ela Então Vou apresentar ela ao Ogros Então Rodrigo Você então Faz o pão Faz o hambúrguer Faz o molho Faz tudo Basicamente tudo Faz tudo Manda um endereço aqui também Rodrigo Nossa carne É 100% carne Não colocamos de liga Trabalhamos com uma moásia só E é pura carne O tempero vai direto Ali pro tempero de família Que vai direto na chave Bom E quem quiser conhecer Essa cave Ela situa-se Vila Valkyrie Vou andar distribuindo Para as 340 Não tem letreiro Tá? Que tu vai colocar letreiro Por quê? É diferenciado Aqui é pra tu se esconder Isso aí é uma cave Isso aqui não é Não faz food não E o telefone Vou ligar aqui Pra quem quiser 3,5,5,5,6,5,2,12 3,5,5,6,5,2,12 5,2,12 Então Beleza Tem uma área aqui específica Para você pedir o seu hambúrguer Procura lá Vudu Hamburgueria no Facebook E você pode também saber mais coisas E você pode saber mais coisas Fotos A gente não pode esquecer o seguinte Breja Manico está aqui Muito pelo hambúrguer e também pelas brejas O cara também é bom de brejas O cara não é fraco não Depois tem que mostrar o que ele vende ali pra galera A cerveja dele aqui A parte de cerveja artesanal é muito rica Então Eu não vou falar porque eu sou suspeito de novo Eu venho pra cá desde quando abriu a casa Então Eu que botei pilha de vir gravar Eu que entrei em contato com o Rodrigo Então É um local que é diferenciado Tanto pra comer, pra beber Um local agradável Vale a pena você conferir Tanto pra comer, pra beber